E aí É gente, olha como está o Mirandão hoje A água está limpa, mas porém fria ainda né Meus amigos gaúchos Hoje é o último dia de pescaria dele Estão aqui namorando o Mirandão Não pegaram muito peixe Mas pelo menos falar mal da vida ali, nós falamos bastante Meus queridos Olha lá, peixe batendo gente, olha o zoom aqui Olha lá Isso aqui está duro para comer Agora a água está fria Né E hoje eu falei com o meu amigo Wilson Lá de De Orlândia Falei, Maracão, estou chegando aí Já que você não está pegando peixe Eu estou chegando aí para nós passar uns 10 dias juntos aí Para nós ver o bambu gemer Rapaz Ali Eu tenho certeza que Que vai pegar o peixe Olha aí, já está jogando água na cara deles E eu não estou dando conta de pegar nem eles É coisa de doido Eles estão, mas eles não querem Eles não estão com fome É, a água está bem fria mesmo É E amanhã gente Amanhã não vamos fazer uma pescaria embarcada Vamos descer bem para baixo amanhã Vai aí a sofrência Né Vamos lá com o Padinho Com o Madiel Vamos fazer uma pescaria Ver se aí consegue pegar alguma coisa Tem notícia que está vindo um cardume aí Né De Piauçu Pacu Então Nós vamos descer lá embaixo Para ver se É verídico ou é mcifatos Que todo mundo está falando com a boca só, né Tem bastante peixinho subindo Então nós vamos descer lá para fazer uma pescaria Fazer uma resenha Né E brincar E também gostaria de falar também Que agora, essa semana É Sexta, sábado e domingo Hoje É primeiro Dia 30 31 hoje, né 29 É 29? Não É 30 Hoje é 30, dona Lívia Quer ver? Deixa eu ver Espera aí É isso aí Dia 29, meus queridos Dia 29 A dona Lívia Ô meu Deus Fugiu não, não é novo? Leonice Leonice Eu li na camisa de Lavínia Aí me atrapalhou o cérebro tudo, gente A Lavínia é minha filha Né Aí nós vamos descer para fazer essa pescaria E quando for agora Sexta, sábado e domingo dessa semana É o torneio de pesca das mulheres Aqui do Águas Miranda, né Vai ser a média de uns 70 barcos Um evento bacana, né Então eu quero que vocês acompanhem esse vídeo Vou estar lá fazendo A sua ofensa vai participar do torneio Eu vou estar junto para fazer a cobertura, né Vai para nós Participar e divulgar um pouco as pescarias Que hoje em dia pescaria não é só para homens Né Hoje em dia pescaria é para a família E as mulheres botando para derreter Mostrando que sabe pescar também Que não é só coisa de casa não, gente Que as mulheres também são fera Acompanhe essas matérias que vamos fazer aí Né Vamos fazer A organizadora é a Jaqueline, né E A Jaqueline e a Lucimara Né Do aqui do Águas Miranda, do sindicato Então Eu tive o prazer de ser convidado Para ir participar com eles Nessas três dias de festividade Acompanhe o vídeo aí Vão ter muita novidade Quem sabe no ano que vem Você se inspire assistindo esses vídeos Que Vendo a pescaria Como que é bacana das mulheres E vocês vêm para cá também Para fazer essa pescaria Com nós todos aqui Tá bom? Vamos lá Aí gente Eu fui lá Peguei duas varinhas de bambu Sentei aqui no barquinho Peguei a massinha de trigo Do nosso amigo Já tinha feito E vou experimentar aqui Ver se pega alguma coisa Tentar Mas a água está bem fria E peixe batendo Jogando água na cara da gente Meu amigo O Wilson Faz a polenta Marcão Faz a polenta Vou ter que fazer essa polenta Para não fazer essa pescaria mesmo Eu vou ter que fazer essa pescaria mesmo Eu vou ter que fazer essa pescaria mesmo Eu vou ter que fazer essa pescaria mesmo Tá bom? Eu vou ter que fazer essa pescaria mesmo Eu vou ter que fazer essa pescaria mesmo Os peixes estão jogando água na cara da gente Brincadeira Gente, gostaria de aproveitar também e falar Aquele que eu quiser participar da nossa RIF Concorrendo 3 dias de pescaria Com nós aqui, com um dia tão acompanhante Café da manhã, almoço e jantar Mais duas camisetas do rancho E uma faca picanheira Só me chamar nesse número que aparece no vídeo No meu WhatsApp Para nós combinar Para vocês que estarem participando E aquele que ganhar, escolhe a Datinho Pescar Vai ver na agenda Tem um grupo só de participando da RIF E aquele que quiser participar, adiciona o grupo E o ganhador Que escolhe a Datinho Pescar com nós Vamos lá gente, vamos de Resenha É gente Dei um tempinho com meus amigos aqui Vou subir para o rancho agora Olha o peixão hortiano Não quer não Está mais provocante Demais Vou ter que fazer a polenta Você já me cobriu Marcão, você não fez a polenta Marcão, pega na polenta Né Mas isso aí Vamos subir lá para cima lá Para ajudar a Vanessa Preparar o almoço Para nós fazer mais uma resenha Lá para Ajeitar as coisas Vamos que vamos, hein Daqui a pouco nós volta Gente, quero mostrar para vocês também Aqui Esse raço aqui Esse aqui é da anta Olha que ela vem Ela sobe aqui E olha o que ela fez na minha Nas minhas plantas Olha o meu molhocal Acabou com tudo meus queridos Olha Cabobra Comeu tudo Tudo, tudo, tudo Olha Nunca atacou o quintal Mas agora começou a atacar Está vendo Vou ter que cercar Um bom jeito de cercar isso aqui Para poder diminuir A Senão que ele não colhe mais nada Brincadeira, né gente Gente, está aqui O Ronaldinho com a família Esse é o gurizão Caçula do Ronaldinho Ali está a filhota 15 aninho Está a tia aqui do lado Nós todos aqui tomando Tomando tereré Batendo papo Falando mal da vida alheia Não gosta nada Você vai falar da gente do Ronaldinho? Não fala? Sim Então vamos falar deles também Tem por que falar deles também Ai meu Deus do céu Aqui ó Dona Eunice Nós já falamos muito mal da vida alheia Ou tem muita coisa para falar ainda? Ih Nem começamos ainda Tem muita ainda Tem muita coisa, né? Nem começamos Falar da vida alheia E tomar um todinho Nossa senhora Para depois emprescar de novo Espera o vento parar um pouquinho Nesse meio tempo vocês descantam E fazem igual ontem O vento está baixar Parar e vocês descem Para fazer a pescaria Porque na varinha telescópia Fica ruim que o vento Eu já está manhoso Para puxar Água fria E você deixar de Para poder Não ver lá a sensibilidade Aí danou Aí quando o peixe carrega a vara Não pega É Ainda que eu estava lá Pegi duas Aí não era pequeno não Isso aí Não vou desistir Não, nem deve Uma ortiz não desiste Tá certinha Tá certinha E eu quero dar tanto Ó Mas só não pega o muito grande não Que o rio já está meio baixo Só tirar o muito grande Vai abaixar mais a água do rio Ah não Mas se eu pegar um grande Eu vou levar Tá certo Vou levar comigo E vamos que vamos gente Vamos dar uma olhada aqui Como está o peixe Da nossa ofensa Ó Está indo aí Vamos que vamos Aí gente Os pescadores Chegou aqui Será? Eu estou arrumando as traias aqui Para preparar uma pescaria amanhã E meus gaúchos Estão me abandonando Não vou almoçar Daqui a pouco Já está querendo Pegar a rua já Coração apertado Marcão Só pela próxima E triste Não ter pegado nenhum peixe Eu peguei Três E o Miranda Quatro 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 peixe Na próxima eu pegarei Não vou desistir Jamais Ah e o peixe tem né O peixe está batendo A gente vê ali Na frente do barco Mas eles não querem comer Eles estão com preguiça É Não é igual a gente né Preguiça de comer Joga água na cara da frente Da gente Puxar Hoje não puxaram Eu perdi duas puxadas Aquela hora lá Nossa A minha nem puxava Puxou Puxou Mas ele perdeu Não mas amanhã Amanhã não vou tentar fazer uma pescaria Lá embaixo Lá pra ver Se pega um peixinho mesmo Com outras iscas né Só que amanhã Só que amanhã nós não vamos pescar só com massinha de trigo Amanhã nós vamos pescar já com caranguejo Vamos pescar com lambari Vamos pescar com tuvira Né Então pra fazer essa pescaria É Pra possibilidade maior Aí eu vou levar Mortandela Defumada Vou levar queijo Mussarela Pamezão Né Pra fazer Pra poder Vai ter que Vai ter que achar alguma coisa que eles vão comer Né Mas tem que comer E gente Desde já agradeço vocês Mais uma vez Que Deus abençoe Tá Por tudo aqui Desculpe qualquer coisa Quer desculpar o que gente Você tá doido Eu que agradeço pelo carinho de vocês E de vir tão longe Que escolher nós Pra poder passar esse momento maravilhoso Que não passou aí Agradecido pela hospitalidade O atendimento pra gente E foi fantástico Muito bom E não deu tempo Não vou falar mal de tudo não 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 É não né Vai ter que ficar um pouco pra próxima Ainda faltou falar dos corpos enregaçados É É isso aí gente Vamos encerrar nosso vídeo por aqui Né Sempre gratidão a Deus Igual que eu falo Aqui não é um lugar de luxo Um lugar bem simples Mas aquele que quiser vir participar com nós aqui Uma resenha aqui Pra nós fazer Passa momentos assim Será muito bem vindo Só me chamar nesse WhatsApp Pra fazer a reserva de vocês Pra nós combinar Pra nós fazer essa resenha Né Então vou encerrando por aqui Que Deus abençoe grandiosamente Cada um de vocês Com muita paz Muita saúde E obrigado vocês Abre a porta de vocês E receber eu Minha família E meus amigos Fiquem com Deus Deus abençoe E até amanhã No próximo vídeo E aí 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 E aí